O IBOV caiu sem paraquedas. Nos últimos três meses, o principal índice da Bolsa de Valores vem registrando forte queda. Somente no mês de setembro, ele encerrou com menos 6,78%. Exatamente, menos 6,78%. E para ajudar você, investidor, que nós fizemos esse vídeo. Para poder falar um pouco sobre as expectativas para o IBOV nos próximos meses e também sobre as principais oportunidades para este mês de outubro. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Martini, que é chefe estrategista e analista do Multibot. Olá Martini. Olá Tamise, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar aí falando do cenário do IBOV. O que levou o IBOV a estar neste cenário? Bom, nós tivemos dois motivos principais aí para essa queda do Ibovespa no mês de setembro, Tamise. O primeiro deles interno, e aí nós estamos falando da política, quando nós tivemos a rixa entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. Você levantou todo o noticiário? Isso mesmo. Isso causou uma certa imprevisibilidade. Investidor não gosta de imprevisibilidade e aí o mercado acabou trazendo uma certa correção. Quando se imaginava que o mercado poderia pausar ali a queda nos 115 mil pontos e retomar uma movimentação de alta, veio o problema externo, o problema internacional que veio da China. A empresa chinesa Evergrande anunciou uma dívida bilionária, uma das maiores empresas do mundo, do setor imobiliário. Isso levou a uma pressão nas commodities e aí nosso mercado acabou acompanhando o mercado externo e vindo para uma queda. Então, acho que foram esses os dois motivos principais de nós estarmos aí nos 110 mil pontos. Dentro desse contexto, quais são as expectativas para o IBOV nos próximos meses? Bom, nós estamos num patamar muito importante de preço, que é o 110 mil pontos. Foi onde nós marcamos um suporte, um fundo, lá no mês de março deste mesmo ano, depois da retomada da pandemia, o mercado passou por um processo de correção e esteve nesse patamar em março. Eu acredito que se o mercado se sustentar acima desse patamar, que é o 110 mil pontos, nós podemos sim ver uma retomada das compras para o final do ano. Nós temos aí para o setor de varejo uma sazonalidade muito boa, o setor financeiro também, acaba que é uma sazonalidade importante para ele. Então, acredito que o mercado poderia retomar inicialmente os 117 mil pontos e posteriormente os 125 mil pontos. Estou acreditando numa retomada do Ibovespa para o final do ano. Se as coisas piorarem e o mercado vier abaixo desse 110 mil pontos, confirmar um fechamento abaixo dos 110 mil pontos, aí eu acho que nós poderíamos vir para uma queda um pouco mais acentuada e as coisas piorarem ali até uns 93, 95 mil pontos seriam os próximos patamares para o mercado. Você falou aí de alguns setores, mas, como você mesmo disse, a gente já está se aproximando no final do ano. Quais são as empresas que mais irão, quais são as principais oportunidades de empresas para este mês de outubro? Bom, nós temos aí o petróleo em alta, então chama a minha atenção o setor. E aí a principal empresa que eu vou ficar de olho é a Petrobras. Eu acho que está em um preço atraente, pode romper uma resistência importante de preço, então vou ficar atento à Petrobras. Como eu falei, o setor financeiro, e daí eu digo os grandes bancos, pela alta da Selic recentemente, eu acho que é um setor que chama a atenção também, vou estar de olho aí para o processo de reversão. E algumas small caps, que é o caso da Raize e também do Banco Modal Mais, que eu vejo aí com os bons olhos. Eu sou analista técnico e estou vendo aí o gráfico com bons olhos. Bem, vale salientar que você falou aí da alta da Selic, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a taxa Selic, quais empresas se beneficiarão e quais serão prejudicadas com o aumento dessa taxa. Bem, todas as respostas já estão dadas, gostaria de agradecer você pela participação neste vídeo, muito obrigada. Eu que agradeço também, é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento e também aí trazendo um pouco de presunidade para o pessoal. Se você gostou desse vídeo, aproveita e curte, também compartilha com os seus amigos e deixe aí nos comentários alguma sugestão de tema que você quer que a gente responda aqui através do nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!